Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. O menino está dormindo, os braços não são de ser. O menino está dormindo, os braços não são de ser. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. O menino está dormindo, os braços não são de ser. O menino está dormindo, os braços não são de ser. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. O menino está dormindo, os braços não são de ser. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. Os aixos estão cantando, o amor não pode se desistir. O que é isso? O que é isso?